Como vocês me veem com essa cara lavada, totalmente lavada, a beleza, a beleza nunca me importou, a beleza nunca representou nada na minha vida, gente, eu só quis ser feliz um dia, um dia que fosse apenas, eu acho que eu devo ter tido pelo menos um dia, um dia, um dia, dois dias, Deus, em cinquenta anos, tão poucos dias, mas a minha verdade, é uma verdade dura, eu sei, mas tem gente que vive tantas coisas piores, mas essa é minha, sempre foi esse silêncio, essa falta de não ter com quem dividir as minhas dores, as minhas angústias, o meu sofrimento, as minhas horas felizes também, dividir os meus problemas, poder solucioná-los a dois, eu nunca tive isso, eu sempre tive que me bastar para tudo, para tudo, meu Deus, como é que eu consegui suportar todos esses anos, como é que eu consegui, meu Deus? A menina bonita, é, a menina bonita que todos achavam que vivia no bem bom, com todas as alegrias, usufruindo da fama, meu Deus, essa menina não passava de uma menina sofrida, castigada pela vida, castigada, a ferro e a fogo, mas eu tô aqui, tô aqui relembrando como foi a minha vida, mas não importa, não importa, eu não sei mais o que pensar, não consigo me concentrar para meditar para meditar as minhas coisas, às vezes eu até consigo, mas é tudo tão difícil, é tudo tão forte, tão trágico, vem, vocês veem agora como as aparências desenganam, como aquela menina que vocês viram, feliz, a que sempre tentou passar alegria para vocês, mas olha gente, não usei de máscara não, porque no momento que eu estou com vocês, eu estou sentindo o que eu estou dizendo, as minhas emoções são verdadeiras, eu juro a vocês, eu não sei, queria muito poder afirmar, sentir, dizer, mas eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei mais, eu estou perdida, eu estou perdida, mas eu tenho que me achar, eu tenho que me achar, em qualquer lugar, eu preciso, enquanto eu tenho vida, enquanto eu estou aqui, amanhã, amanhã, amanhã a gente não sabe, é preciso ser, agora, e agora eu estou aqui, é isso que importa, 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 preciso dormir, preciso descansar meus olhos, preciso descansar minha mente, hoje, eu só me alegro quando eu sei que vocês estão por aqui, mesmo no silêncio, no silêncio desta rede social, que às vezes me desespera, me sufoca, me faz vontade de gritar, ao mesmo tempo, faz o contrário comigo, me dá energia, uma vontade enorme de dar para vocês alguma coisa de bom, de maravilhoso, de pesquisar coisas incríveis, maravilhosas, lindas para passar para vocês, e como eu fico feliz, e como eu fico feliz quando eu encontro, ai, como eu fico feliz quando eu acho, quando eu vejo sentido nas coisas, quando eu vejo que as tristezas das poesias, podem não ser tristezas, podem não ser tristezas sentidas, podem ser apenas rimas, mas, podem também ser verdades, mas isso no momento não me importa, o que me importa são vocês, o que me importa é não parar, eu não posso parar, eu não posso parar, se eu paro, eu morro, eu estou viva, eu não posso deixar acontecer isso, não por minha vontade, eu não tenho esse direito, é, eu não tenho, gente, desculpa, desculpa este momento doido da minha vida, essa vontade de falar e as palavras não vêm, esses sentimentos contidos, essa agonia no peito, essa falta de tudo, que a Nanda sempre suportou sozinha, calada, isso é ser corajosa, hein, já não sei mais se é ser corajosa, eu só sei que é assim, que está assim, não sei até quando, beijos, meus amigos, beijos, tchau, e aí, e aí, e aí, Obrigado.